Com a finalidade de incentivar os estudantes a expressar as suas vivências e conhecimentos adquiridos sobre a história do Mato Grosso, o governo estadual, por meio da Secretaria de Educação, promoveu um concurso de desenho entre os alunos da rede estadual de ensino. Foram centenas de participantes em todo o estado. Um aluno de Alto Garças ficou em segundo lugar. A gente nem tinha tanta expectativa devido à proporção do concurso. É um concurso que envolve todo o estado do Mato Grosso. E a gente, por estar em uma região interiorana, a gente já entra com a perspectiva baixa. Mas, no entanto, assim como foi colocado também, nós abraçamos o desafio, não desistimos. E está aí o resultado, a culminância do concurso, que foi a efetivação da premiação do nosso aluno aqui, Paulo Henrique, em segundo lugar no estado. Concursos como esse é um incentivo a mais para o aluno. Com certeza. Essa proposta da Secretaria de Estado de Educação, que vem para as escolas, inclusive de forma inovadora, ela tem proporcionado aqui, como foi colocado pela nossa diretora do DRE, uma forma de conhecimento diferenciada, não só baseada nos componentes curriculares, mas também na vivência dos alunos, nos talentos dos alunos, que às vezes a gente desconhece dentro da escola. Quero agradecer ao Paulo Henrique e todos os demais alunos que participaram. Eu tenho certeza absoluta que com essa premiação, com a vinda da DRE, com essa divulgação, no próximo concurso nós teremos mais acessibilidade dos alunos. O meu muito obrigado a todos que participaram. Eles fazem parte da prática pedagógica, né? Essas atividades. E quando a gente promove esses concursos, a nossa intencionalidade não é apenas que o aluno participe do concurso em si. No caso, esse ainda tem um diferencial, que os ganhadores dos primeiros lugares, os desenhos deles vão estampar a capa do material estruturado, que é o material que os estudantes vão utilizar ano que vem. Então, nós temos, para além dessa questão da premiação, essa questão do engajamento, da participação. E o concurso teve como tema o orgulho matogrossense, que a gente precisa também trabalhar nas unidades escolares. E também essa questão do compartilhamento de talentos, que a gente tem muitos talentos nas nossas unidades escolares, né? Então, por isso a importância do concurso. Pretende fazer mais concursos como esse o ano que vem? Sim, a intenção da gente é que esse concurso se repita todos os anos, para que no ano seguinte a gente tenha novos desenhos, né? Novas produções artísticas, estampando a capa do nosso material, tanto o material físico, né? Material impresso, como o material que fica disponível na plataforma que os alunos acessam digitalmente. O concurso em si, ele foi estadual, né? Tivemos aí participações de vários alunos aqui da ITRIO, graças a Deus. Até então, parabenizo todos os alunos que participaram. E foi uma correria, né? Contra o tempo, para fazer a inscrição, para fazer os desenhos. Os desenhos, então, eles têm os processos, né? Até então, o ganhador nosso, que foi o Paulo Henrique, ele fez um desenho digital. E os outros fizeram desenhos mesmo escritos. E ele conseguiu concorrer com o Estado inteiro, com o terceiro ano do ensino médio, o segundo lugar no desenho digital. Para mim, é uma gratificação muito grande. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo o resultado. E aí, para a escola, ITRIO, isso é muito gratificante. E, querendo ou não, incentivo mais os alunos também de estar participando, de estar conseguindo desenvolver as habilidades deles dentro do desenho, tanto digital, tanto escrito. e conseguir participar de outros eventos, outros concursos. E, quem sabe, também ganhar uma premiação como essa. Concursos como esse é uma inspiração para os alunos também. É uma inspiração muito grande. Porque, com essa premiação ainda que aconteceu hoje, né? Aí, eles olhando, a gente consegue observar a grandeza, o brilho no olhar de pensar. Eu poderia estar também recebendo a premiação dessa. Eu acredito nisso, né? Então, eu acredito que eles fazendo, olhando, vai ter depois mais interesse de estar participando. Porque sempre tem aquela angústia. Ah, a gente não vai fazer porque a gente não tem essa... Será que a gente vai conseguir ganhar? Será que a gente não vai? Sempre tem um lado negativo. E, com isso, com esse ganho, com essas premiações, acaba tendo um positivo a mais, um olhar diferente, uma iniciativa melhor dos alunos que estão participando, estão concorrendo. E vários outros, não só nesse concurso, mas tem vários outros concursos também, no Estado, que o governador, com a DRE, sempre elabora, sempre desenvolve, né? Para chamar os alunos que estão participando, interagindo. Querendo ou não, tem muitas habilidades, né? Tem muita gente que tem habilidade na música, tem outras que tem na língua, na leitura, tem outras que tem no desenho, no teatro, e vários outros requisitos, matemáticas, e assim vai. Tinha bastante interesse, né? Mostrar, porque eu gosto muito de fazer design gráfico, então eu queria mostrar, tentar participar, então aí eu fiz a inscrição, a professora Clube até incentivou bastante, meus amigos também, então me levou a fazer a inscrição. Conta para a gente como é que foi o seu desenho. No desenho eu coloquei, basicamente, vários elementos que remetessem à cultura e às bandeiras, né? À cor das bandeiras do Estado e do Brasil. Coloquei, por exemplo, construções, monumentos da cidade de Cuiabá. Também coloquei os animais para remeter o Pantanal Mato Grossense e a Caatinga também, né? E algumas frutas típicas do nosso Estado. Esse concurso, concursos como esse, é um incentivo a mais para os alunos da rede pública, não é isso? Isso, é muito bom mostrar, né? Permite aos alunos a ganhar voz, vamos dizer assim. É bom dar a voz aos alunos para se tornarem mais ativos, né? Na comunidade escolar e no nosso Estado, na educação. Segundo lugar, mas planeja participar novamente no ano que vem e já pretende... Já tem alguma coisa em mente para o próximo desenho? Pô, ano que vem, infelizmente, eu não vou poder participar, né? Porque estou concluindo o ensino médio. Só que, se caso eu tivesse a oportunidade, participaria com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada.